Então vamos lá, aqui vai ficar da seguinte forma, eu vou colocar o meu ALT aqui no meu carrinho Aqui ele vai receber um parâmetro aqui, que é uma variável, que é a variável de posição, que é a variável I Então ele vai receber ela, pegar ele na posição I, cada vez ele vai passar, no caso, uma linha diferente Depois que pegou ele nessa posição, eu vou querer o objeto que tem ali dentro, que é o nome, o preço, a quantidade e o subtotal Que vão ser cada um dos parâmetros, então também tem que colocar ele aqui, o nome e os outros nas demais linhas Fecho aqui aspas simples e fecho aqui o colchetes, beleza Então vai ficar basicamente dessa forma, deixa eu ver se eu consigo afastar isso aqui mais, para que fique tudo lá em cima É, não vai caber tudo, tudo, tudo não, o TD fica aqui embaixo, mas ficou basicamente dessa forma que eu inseri aqui Deixa eu até juntar isso aqui mais, que fica tudo em uma linha, fica mais fácil para a gente poder trabalhar e entender Ok, então meu carrinho na posição I vai receber o nome, e assim os demais, então vou copiar isso aqui, vou colar aqui no lugar do preço E aqui ele vai receber o preço A mesma coisa aqui no lugar de quantidade Vai receber quantidade E a mesma coisa aqui no valor, no subtotal Só que nesse subtotal, a gente até poderia ter feito uma coisa mais inteligente nele aqui Então deixa eu apagar esses valores aqui Que é o preço vezes a quantidade, pronto Eu vou criar uma variável aqui, vou chamar essa variável, no caso aqui pode ser de subtotal Deixa eu criar ela aqui, vou passar ela para um parâmetro aqui, subtotal, beleza E essa variável subtotal, ela vai receber a multiplicação dos outros dois Então eu coloco aqui, vou ter que abrir um bloco PHP Vou colocar aqui subtotal Subtotal é igual a quantidade vezes o preço Então o preço vezes a quantidade Vou pegar tudo isso aqui, que é o preço E pego aqui também o da quantidade Pronto Fica mais prático ali, não preciso ficar colocando aquele tudo lá Ponto e vírgula aqui Então ele passa a entender que o subtotal é aquela multiplicação ali Outra coisa que eu vou precisar de fazer é uma variável também chamada total É ela que vai me apresentar no final lá Porque eu tenho o subtotal de cada um dos produtos e tenho o total geral Que é a soma dos subtotais dos outros produtos Então esse total vai ser o que? O total, que eu vou fazer ali em cima que vai começar com zero por enquanto Porque eu não teria nada Mais o valor que tiver no subtotal Subtotal Esse outro total é esse aqui, de baixo Onde está o preço aqui final E o subtotal é os valores aqui da multiplicação do preço vezes a quantidade de cada produto Eu quero falar que eu posso comprar 30 produtos Ele vai multiplicar o preço vezes a quantidade dele Eu vou ter o subtotal e depois eu vou ter o total final Então por isso estou criando essa outra variável aqui chamada total Que é a soma do total com o subtotal Ponto e vírgula aqui para a gente fechar Eu vou apresentar aqui no caso o subtotal Já coloquei O que mais que está faltando aqui? Está faltando antes de entrar no fora aqui Eu dou um valor para o total Então deixa eu colocar ele aqui em cima Total igual a zero Ele começa com zero obviamente porque não tem nada ainda acrescentado aí no carrinho Eu só tenho que colocar aqui essa variável total no meu index aqui também No meu caso, não, no index viadinho No design aqui eu tenho que colocar o valor dela aqui Onde está esse x Então eu vou vir para o código e aqui eu vou colocar então a minha variável total Vou abrir um bloco php e vou colocar ela aqui Total, beleza Vamos ver como que ele está apresentando Se tem erro, aonde tem erro Então vamos analisar isso aqui Visualizar em Firefox Ok Está carregando para a gente Vamos lá, vamos lá Prontinho Vou clicar aqui então em comprar o celular Comprar Ele vai carregar Vamos ver se ele já acrescenta ele lá para a gente no banco de dados Ele está apontando um errinho aqui Próxima aula a gente vai trabalhar em cima desse erro Corrigir e dar sequência aí na nossa loja E aí E aí O que é isso?